As operações policiais, outra ação da polícia militar na nossa região, foi desencadeada na cidade de Caratinga. Vem comigo aqui. Um homem de 29 anos, ele foi preso e um adolescente de 16 detido suspeitos, né? Isso na noite, desta quinta-feira. Trata-se da Operação Guardião das Palmeiras. A Vivian diz, hein? Quem vai falar sobre ela, Vivian? Exatamente isso que você disse aí, viu, Nico? Um homem de 29 anos foi preso e um adolescente de 16 foi apreendido. Os policiais chegaram até eles depois de receberem informações de que um condutor havia passado de carro, repassando entorpecentes ali naquela região. Então a PM foi até o local. Na casa de um dos suspeitos, os militares apreenderam 152 pinos de cocaína, duas pedras de crack, uma porção de maconha, R$ 1.350,00 em dinheiro, cordões, par de brinco, celulares e uma balança de precisão. Todo esse material que foi apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. A gente vê a quantidade de coisa ali, né? Dinheiro, fartamente, né? Mas é um dinheiro que não leva a lugar nenhum, né? Drogas, celular, balanço de precisão, cordão. Aquilo é cordão, né, Lamone? Esses cordões, né? É. Olha lá, tem até uma moeda. Olha lá a cédula de 200, lá, Jarão. Debaixo da balança, olha lá. A última é de 200, né? Olha lá. Cruz creta.